Olha o pedinho, tem maculhada, é Olha, olha lá atrás de turma, menino Olha que cobre a casa Essa tá limpando o grito O grito tá suído Essa daí não sai do canto Sai Tira a frente Parece? Ela é amarela só porque ela é magra, só porque ela é amarela. Essa daqui é amarela que é amarela. Vamos filmá-la todas as vezes. Cadê? Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver o tamanho dela. Essa daqui nem sai do lugar. Essa daqui é para... Bora! Ela se assustou porque na hora que ela veio aqui, a bicha veio por vida. Ela correu. Olha que diferença daquilo que a gente encontrou lá, aquele cibito magro. Isso aí dá bem umas mil dela. Oxe! Diz que essa cabeça assim não é perigosa não, né, Gina? Assim, ela mata, não aperta. Não é mata. Não é perigosa não, mas mata. Ela come animais e mamíferas. Essa aqui é 2x1. Parece uma trouxa menina. Vem ver, Diana. Olha a cabeça dessa bicha. Olha a cabeça dela, Diana. Tem um oi maior que tudo. Olha! Olha que foda! É a cabeça dela, Diana Vinh. Ei, bota, ai… Aqui está! Bem!